Olá, Pipocas! Tudo bem com vocês? E chegou aquele momento que eu sei que vocês estavam com saudades. Chegou mais um vídeo da Ariana Grande! Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. E se você é um fã da Ariana Grande, você deve saber como os fãs se denominam, não é mesmo? Provavelmente, essa é uma das fanbases que mais mudou de nome ao longo de sua existência. Os fãs da Ariana já foram chamados de Teen Elephants, Ariana Army, mas em algum momento eles mesmos decidiram que seriam chamados de Arianators. Ariana ama seus fãs, mas sempre detestou esse nome. Mas fazer o quê, né? Foi o nome que a própria comunidade escolheu. O legal é que, quando questionada, nem mesmo a cantora consegue chegar a um consenso de como chamar seus fãs. O que você chama seus fãs da Ariana Grande? Não, não, não. Há um debate sobre isso. Alguém fez isso. Nós não realmente aclamamos. Eles não aclamam. Eu não acho que é... O que você se chama, Ariana Grande? O que? Tiny Elephants? Por que? Tiny Elephants? Isso é um grande antigo. Há um monte de... Meus fãs não têm um nome também. É, não, sabe? Você tem como, eu tenho meu nome. Eu gosto disso. Eu te chamo de Piranianas. E como vocês puderam notar, esse vídeo foi durante o The Voice. E ouso dizer que foi uma das edições favoritas das pessoas, justamente pela participação de Ariana. Claro que a gente sabe que muita coisa que está ali é só roteiro. Mas não tem como negar que a personalidade da Ariana deixou muita gente feliz ao assistir o programa. Um bom exemplo disso é quando Blake Shelton e a Kelly Clarkson estavam discutindo, Ariana Grande e John Legend estavam de boa comendo uma pipoquinha e fingindo que não tinha nada acontecendo. Não tem como não se encantar com esse jeitinho dela. E cada vez que ela tinha chance de falar algo, era um novo momento fofo ou divertido. I expect it to have such a tremendous... Oh my God, my Italian hand. I need to relax. My hands are so Italian. Every second, they come up. Everyone, shut up! Oh my God! Oh my God, I love you! I'm pretty, too. Nice to meet you guys. My team is next. Are you guys having fun? Yeah! Never have I been more full of liquids. They're just here and I'm just like... Water and coffee. Gotta keep it balanced. Hi, good you and coffee. E agora vamos mudar um pouco de assunto, pois todo mundo sabe que a Ariana Grande é uma rainha, mas até mesmo as rainhas podem cair às vezes. E é de consenso geral que ela tem esse costume de cair. E por que essa fama de cair? É mais fácil eu mostrar pra vocês? Então vamos ver alguns dos tombos e tropeços da nossa incrível Ariana Grande. Estamos aqui. I'm going too fast, but this one's gonna ask. Cause her name is Ari. And I'm so good with this. I know this... Oh my God. I'm going too fast, but this one's gonna ask. I'm going too fast. I'm going too fast. I'm going too fast. I'm going too fast. O engraçado é como ela sempre dá aquela risadinha depois de quase tomar um grande tombo sem nunca perder a pose, né? E talvez você esteja pensando que é normal esse tipo de coisa afinal ela está fazendo coreografias em meio a uma multidão de gente com um monte de luz na cara e ainda usando salto alto. E você teria totalmente razão mas mesmo quando ela não está nessas condições ela tem seus probleminhas com a gravidade. Mas aparentemente a gravidade não é o único problema que ela precisa enfrentar. Um outro probleminha que sempre aparece em seu caminho são os sustos. E olha que não é difícil assustar ela, viu? É mais sobre... É mais sobre... É mais sobre... Ok, nós temos isso! Nós temos isso! Eu tô com a gente! Oh, meu Deus! Eu tô com a gente! Você falou que eu estava a식 a ver qual o Tatlal? Nossa senção! Meu Deus, você deve estar mal esse. É uma loja de mim, é uma de& molt malha! E agora temos aqui cenas muito perigosas E aconselhamos que vocês não tentem repetir isso em casa E outra coisa que faz a gente amar a Ariana Grande É a capacidade que ela tem de falar a coisa mais inesperada Nos momentos mais inoportunos possíveis Mas não importa o que ela fala No fim ela sempre vai ser a nossa rainha E sendo uma rainha, não estranhe se você ver ela sendo carregada por aí E agora para finalizar, além dela ser uma excelente cantora E fazer muito sucesso com suas músicas Ariana tem a incrível capacidade de imitar outros artistas E isso não é algo tão comum assim Geralmente um cantor até consegue imitar um outro Mas no caso da Ariana isso vai muito além Porque ela consegue reproduzir o estilo de vários cantores Se você quiser ver mais artistas que ela consegue imitar em alto nível Dê uma olhadinha aí no nosso canal Que já temos um vídeo inteiro só sobre isso Nossa, que é isso? Nossa, que é isso? Nossa, que é isso? Um, amor 1,2,2,3 Soprano say we like to keep it on High note Dois que eu and I know Be humble Faça 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 Espero que tenham gostado do vídeo de hoje de Pipocas e deixem aí nos comentários qual o melhor nome para os fãs da Ariana Grande Arianators, Teeny Elephants ou Ariana Army Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos Curta, compartilhe e siga o nosso canal Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos Obrigado